Every time that my mind slip, I just see my past life Having dreams in a dream, I wonder Why I carried on with the things that made you lose your mind There's no way I cannot do what I've done Can we be strangers, or can't start fresh like a morning Bom dia, gente, chegou o momento de ir embora Já arrumamos aqui as nossas malas Deixamos aqui tudo no esquema do quarto E o dia amanheceu nublado E chegou a hora de dizer adeus a Balneário E é isso Com grande tristeza Acabou o passeio, mas com grande alegria estamos retornando para o nosso lar Graças a Deus, ocorreu tudo na paz Agora vamos tomar café da manhã, né Porque daqui a pouco já já temos que seguir para o aeroporto E mesmo sem fome, gente, eu vou ter que comer um pouquinho, né Para não ficar enjoada lá Mas é isso Com muita tristeza já estamos indo Mas com grande felicidade, graças a Deus, estaremos retornando para a nossa casa E vocês vão acompanhando E o lookzinho eu botei aqui, ó Uma calça, uma blusa bem simples mesmo Eu fiquei com medo de sentir frio Então não botei de alça E com medo de sentir calor não botei de manga Eu botei assim meio tempo Marido tá ali Mó, dá bom dia aí pro pessoal Bom dia Tá cheio de sono E é isso, gente Estamos aqui no elevador E bora tomar café E eu tô apaixonada nesse prato Olha isso que lindo Um bolo Mas num bolo Um super pudim Nossa, achei muito lindo esses detalhes aqui Botar aquela musiquinha do Chaves Que a gente vai embora Bom dia, gente Todo mundo triste? Tristeza, gente Adeus ar-condicionado Adeus café da manhã pronto 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha isso, tem uma pia, o espaço que eu tô aqui é a porta e aqui é o vaso, aí aqui já vem um vaso, um respirador aqui, e virando aqui já é a porta. Olhando daqui de cima, o espaço é somente esse, olha isso, tipo não dá espaço, você tem que virar aqui dentro e é só isso, e acabou o banheiro. Agora deixe lá que o voo vai subir. A mesa fechada e travada, fique atento aos avisos luminosos para se velar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. O que é isso? 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 E pra finalizar o vídeo Acabamos de chegar de viagem Ó a galera aqui do Beto Carreiro Cadê? E paramos aqui na casa da minha mãe Pra comemorar o aniversário dela Tá todo mundo reunido aqui lanchando E tá geral aqui lanchando Dá oi aí gente Minha mãe, Andretia Nana, tio Alex Tati, David, Mozão Irmão, Matheus Lucas e Thiago Lucas e Thiago, dá oi aí galera E aí? Que macho! Foi top E olha essa mesa maravilhosa Que minha mãe montou aqui pra gente Pra nós receber Não, mas já comemos a beça, tá ótimo Já foi embora E é isso gente Então vou finalizando o vídeo com vocês Que estamos no papo aqui maravilhoso E eu quero aproveitar um pouco a família Porque se eu gravar o tempo todo Eu fico muito presa com vocês E eu acabo não dando atenção a ninguém Então ó Mega beijo Fique com Deus Tchau 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 Oh, dia